vizinha, porque hoje nós temos uma convidada muito, muito, muito especial pra fazer uma delícia aqui pra gente. Raquel Chimenez, bom dia, querida! Seja bem-vinda. A boa filha retorna a casa, né? Por favor, Brígida está trazendo de volta aí, né? Muitas pessoas que participaram durante vários anos aqui do nosso programa. Só de Revista Meio Norte eu 10 anos, né? Tive uma pequena pausa, né? Mas estou de volta e que felicidade poder também estar recebendo pessoas que, de certa forma, passaram alguns anos vindo pra cá e essa conexão que a gente estabelece com vocês é tão boa, né? É sim. É gostosa, né? Gostosa. Me ausentei só pra ter meu bebê, que já tá com um ano e meio e tá retornando à TV. Muito feliz! Ainda dá frio na barriga, tá? Ainda dá aquele friozinho na barriga, mas não fica não. Fica não, porque aqui a gente consegue fazer tudo acontecer, né? O pessoal diz que quando é entrevistado pela carninha berger, ela deixa à vontade e aí as pessoas conseguem realmente. Eu já entrevistei algumas pessoas que ficam muito nervosas e aí eu começo a conversar, passam nervosismo, né? Você já passou dessa fase porque você já esteve aqui várias vezes. Passei um ano, né? Um ano como chefe fixa daqui. Olha só. Toda segunda-feira eu estava aqui fazendo uma receitinha diferente. Pois amor, pois olha aí, de volta aqui no nosso programa trazendo umas receitas mais do que especiais. E hoje você vai preparar aqui pra gente uma batata recheada com requeijão e bacon. Agora, Raquel, me conta, enquanto a gente vai preparando essa delícia aí, vou colocar a receita na tela pra você aí de casa também acompanhar essa receita e fazer. Como foi, assim, essa paixão pela gastronomia? Quando foi que você percebeu que você poderia transformar isso em negócio? Eu já tô nesse ramo da gastronomia há 12 anos. 12 anos, né? 12 anos de CNPJ, mas já acompanhando a herança, o DNA, que é da família da minha mãe. Sim, que sempre tem minhas tias que fazia bolo, fazia as festas, eu sempre tava lá acompanhando elas. E nisso, há 9 anos atrás, por me encontrar desempregada, eu resolvi oficializar essa minha vida de confeitaria. Oh, maravilha. É, eu pedi demissão de um emprego que tava me deixando altamente estressada, eu já acordava com taquicardia, eu já acordava toda me tremendo. Aí eu disse assim, não, acho que eu vou seguir o meu dom. Você sabe, Raquel, que é tão importante a gente tá ouvindo o que você tá falando aqui pra gente hoje, e por isso que eu gosto muito de conversar com quem participa do programa, levando como exemplo de vida também pra outras mulheres que estão agora nesse momento nos assistindo, que de repente perderam o emprego, estão sem trabalhar, ou que de repente estão em um emprego, mas que não aguentam mais, não vale a pena a gente estar em um emprego que a gente não ama, não vale a pena a gente estar em um relacionamento que não faz bem pra gente, não vale a pena a gente se limitar a nossa vida a coisas que não nos deem prazer. É preciso que a gente entenda que nas nossas vidas tem determinados momentos que a gente faz um fechamento de ciclo pra abrir outro ciclo. A nossa força, sabe onde ela tá? Na gente. Deus é maravilhoso, então ele nos dá essa força, ele nos encoraja pra que a gente possa fazer todas as nossas vontades. E aí você vê o exemplo dessa menina, né? Que acreditou e disse, eu vou fazer o que eu amo. Eu tinha um emprego garantido, tinha meu trabalho, tinha meu rendimento, mas eu não tinha prazer. É como as pessoas dizem, né? Quando você trabalha com o que você gosta, você deixa de trabalhar, você tá só exercendo o seu dom. E é bom. É bom. É gostoso a gente fazer o que a gente gosta. É muito bom. É prazeroso quando eu acordo, que eu tenho que ir lá fazer os meus bolos. Na verdade, eu transformo o açúcar nos sonhos das pessoas. Porque quando você chega na casa de um cliente com aquele bolo personalizado do jeito que ele te pediu, o dinheiro é só consequência. Você vê o prazer do cliente, a felicidade do cliente em estar entregando o que ele te pediu, em estar realizando aquele momento dele, é muito prazeroso. E quando as pessoas comem aquilo que você fez, eu digo isso porque, assim, quando eu faço uma comida lá em casa, né? Que aí eu vejo todo mundo comendo e dizendo, ai que delícia. É gostoso isso, né? Quando eu sou convidada pra festa e que eu não faço o bolo, as pessoas falam assim, foi você que fez o bolo? Não. Mas por que não foi você que fez o bolo? Não, dessa vez não fui eu. Ah, então não quero comer não. O bolo é o seu bolo, né? Gente, então vamos conferir a página dela no Instagram, tá certo? Pra você, porque ela falou tanto de bolo, da próxima vez que você vier, eu quero que você faça um bolo aqui. Pronto. Viu? Mas dessa vez, hoje, a receita é essa, né? Essa batata recheada. Sim. Então a gente começa cozinhando as batatas. Essas batatas, na receita eu apresentei o azeite. Sim. Então a gente vai pegar as batatas, a gente vai lavar elas, vai passar no azeite com sal e vai ao forno. Elas são assadas no forno. No forno, né? É, porque a partir do momento que você cozinha a batata, você tira certo tipo das vitaminas, dos benefícios que tem na batata. Depois dela estar cozida, a gente vai fazer o quê? Eu já trouxe até uma pra ficar mais prático. E a gente vai abrir ela e vai raspar. Raspar. Por quê? Deixa eu só pegar aqui também. O próprio, a própria massa da batata vai ser o nosso recheio. Entendi. Agora a gente vai colocar o bacon. Então só pra vocês terem uma ideia, ela trouxe aqui a batata já cozida. Sim. Quando passa, o ideal é que seja uma batata maior, tá gente? Ela tem que ser uma batata maior porque ela vai passar a ser a refeição principal. Sim, sim. Porque como a batata é rica em carboidrato, então você dispensa com arroz, macarrão, com a sua batata e salada. Uma coisa que é certa de todos aprenderem, o que está abaixo da terra, ele possui muito carboidrato, muito açúcar. Então quando você for comer as batatas, os leguminosos, o que é que você acontece? Retira arroz e macarrão. Substitui por salada. O que está em cima da terra, você pode comer à vontade. Todas as folhas, à vontade, porque elas contêm menos açúcar, menos carboidrato. Então, batata, leguminosos abaixo da terra, tira arroz e macarrão, substitui pela salada. Aí aqui você faz a batata, tirou... A gente tira todo o miolo da batata. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar o bacon. Vamos fazer o recheio, né? Isso. Então, enquanto isso, você vai passando aí o bacon. Interessante também falar, gente, que o bacon, ele já é bem gorduroso. Então não precisa você colocar nada, tá? Não precisa do açúcar. Porque ainda tem gente que ainda coloca azeite, tem gente que coloca até óleo. Uma coisa que as pessoas erram muito. Erram muito, né? Colocar o azeite para a fritura. Não façam isso. Porque a partir do momento que ele chega em determinado grau, você perdeu todo o azeite. Todo o azeite. Todo o azeite. O que é que a gente, para a fritura, usa o óleo de algodão. Ah, Raquel, mas é um óleo. É. Mas o ponto de saturação do óleo de algodão, ele é alto. Então daqui que ele queime, que ele vire fumaça, você não perde as propriedades dele. Entendi. Azeite, azeite, a puro. Uma salada, ou quando terminar aqui o prato, você pode estar regando em azeite. Mas eu vi que parece que agora tem algumas variações de azeite. Tem umas que é para usar, inclusive, para a fritura, né? Eu vi um azeite, assim, lançado recentemente. A gente pode estar vendo. Porque assim, a cozinha, a todo momento, ela está sendo... Ela está em mudanças. Isso. Mas eu não sou muito adepta de colocar o azeite para a fritura, não. Mas eu vi que tem um azeite, salvo engano, é um vermelhinho, porque eu uso um verde. Eu não vou dizer a marca, porque eu não vou fazer a propaganda. Mas aí, tipo, eu vi que eles lançaram um azeite do rótulo vermelho, que é para a fritura. Você viu também, né? Olha, outras pessoas estão vendo que viu aqui também. Aí é tanto que quando eu vi essa diferença dos azeites, aí eu disse, ah, esse verde aqui eu não posso usar para a fritura. É só para colocar nas saladas, mas o vermelho eu posso. E aí eu comprei, inclusive, ele lá para casa. Mas essa é a sua dica do óleo de algodão. Foi maravilhosa, porque eu geralmente não compro óleo de soja para a minha casa. Eu uso muito pouco óleo. Eu geralmente uso óleo de milho ou de canola. Assim, como eu trabalho também na área dos salgados, e eu faço consultoria também para a pessoal que trabalha com salgados, com bolo, com tudo. É um grande problema que as pessoas têm em querer fritar com óleo de soja. O óleo de soja, ele foi feito para você inserir no alimento. Se você faz uma fritura com óleo de soja, o que é que acontece? Ele encharca o alimento. Encharca mesmo. Quando você faz com óleo de algodão, que ele é próprio para isso, ele vai deixar o seu salgado crocante e sequinho. ele não vai encharcar. Então, as pessoas têm que ler o rótulo. Vai para o supermercado, aprender a ler rótulo. Aprender a ler o rótulo. Porque cada óleo tem sua propriedade. Enquanto você vai aí fritando esse bacon, deixa eu aproveitar aqui para falar para você, que tal você melhorar a sua autoestima hoje mesmo, hein? Estava conversando aqui com a Brígida. É bom demais. Bora cozinhar? Bora lá. Bora fazer nossa receita. Ítalo, coloca aí na tela, porque quem está assistindo o programa Ligando TV agora não pegou o início do programa. Hoje a gente está recebendo essa superchefe que está trazendo aqui para a gente essa receita de uma batata recheada. Olha aí, você vai ver se você precisar de quatro batatas, azeite de oliva, bacon, manteiga, requeijão e sal a coxa, salsinha e cebolinha. Se liga aqui como ela vai agora rechear essa batata. A margarina, a manteiga e o alho, a gente vai fazer uma pastinha para a gente colocar dentro da batata. A parte mais difícil a gente já fez, que foi cozinhar a batata e fazer o bacon. Agora que é a parte mais fácil, a gente só vai misturar os ingredientes e rechear. Você estava me falando que tem uma razão da sua vida que é um bebê quantos meses? Ele tem um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Deixa eu te falar, a turvinha mais animada está de volta no dia 1º de outubro. Avisa a criançada. E eu já estou te avisando que o Mundo Bita é a próxima atração infantil do Teatro G3, viu, querida? O aniversário dele de um ano foi do Mundo Bita. Olha aí, pois já tem uma razão a mais para você curtir esse super, super, super show. É hora de aprender, crescer e compreender de forma criativa e feliz. Já coisa lá, né? Então, super dica para vocês aí com a Ponto Fashion. Finalzinho já de programa. E olha essa barra. Ai, Raquel, que barra muito garantida. Almoço dela. Que puxa, vou logo almoçar por aqui, né, Romulo? Mas, ó, Delícias da Nanda. Delícias da Nanda, T.H.E. E em breve vai estar lá nos nossos stories, nas nossas publicações, curso de precificação na confeitaria. O pessoal está aprendendo a precificar direitinho os produtos e também espatular em chantininho. Só acompanhar nas redes sociais que vai estar dizendo. Que delícia, que delícia. Gente. Ó, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Que delícia, que delícia.